Pessoal, tudo bem? Eu sou o Regis do canal Tecnomarket, prazer em tê-los aqui comigo. Nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como criar uma tela de captura usando um plugin Elementor no blog seu, seu domínio. Ou um blog gratuito, ou um blog pago que você tenha, com domínio e hospedagem. Vai ser uma sessão, uma série de quatro vídeos, onde no primeiro eu vou ensinar a criar essa tela de captura usando o plugin. No segundo vídeo eu vou ensinar pra você como criar um e-mail marketing gratuito. No terceiro vídeo eu vou te ensinar como otimizar isso criando um autoresponder, unindo o seu e-mail marketing com a sua tela de captura. Então fica a dica, não perca essa série de três vídeo-aulas onde eu vou ensinar pra vocês na prática como fazer isso de forma intuitiva e muito simples e muito fácil. No nosso canal aqui vocês já sabem, é sem blá blá blá, é tudo na prática, mostrado na tela do computador. Então já se inscrevam aí, deixem aquele like e não deixem de participar, porque assim nosso canal cresce, as informações aumentam e mais conteúdo vocês vão ter, ok? Vamos lá pra tela do computador agora que eu vou te mostrar. E aí pessoal, vamos lá pra nosso curso intensivo aí, nosso cursinho aí de três vídeo-aulas, onde você vai aprender a criar uma tela de captura, um e-mail marketing e distribuir uma isca digital para a sua audiência. Pessoal, estou começando com a tela de captura, porque muitas pessoas me perguntaram, eu já tenho o e-mail marketing, mas não sabe como fazer essa tela. Quem não tem ainda o e-mail marketing, na segunda aula eu vou criar o e-mail marketing e vou integrar esse e-mail marketing a essa tela de captura que será feita agora. Então vamos utilizar nosso blog, se você não tem um blog ainda, eu já ensinei como fazer um blog como este aqui gratuitamente, tá? Esse é um blog de teste para as vídeo-aulas, então vocês assistam no meu canal que tem um vídeo de como se cria um blog, domínio e hospedagem gratuito. Feito isso pessoal, é só a gente acessar o WordPress, vir em plugins, adicionar novo plugin. E aqui pessoal, você vai escrever Elementor. É esse plugin aqui pessoal, esse vermelhinho Elementor Page. Eu já tenho ele instalado, você vai clicar aqui nesse botãozinho instalar e depois você vai simplesmente clicar em ativar. Como eu já tenho ele instalado no meu WordPress, então eu não vou fazer isso para você aqui, mas não tem segredo. Você escreveu Elementor, vai aparecer ele, você clica aqui em instalar. Vai ter um botãozinho como este aqui, o outro aqui ó. Aqui em instalar e depois você simplesmente ativa. Ativado ele vai estar aqui no seu menu, vamos acessar ele agora, não há necessidade de acessarmos eles. Vamos simplesmente numa opção agora de criar uma página, adicionar uma nova página, que é através desse plugin Elementor que vamos criar. Vamos dar um nome para a página, de teste 1, ok. Vamos aqui ó, editar com Elementor. Vamos aqui em Elementor Canvas. Quando você instala o plugin Elementor pessoal, aparece esse menu aqui embaixo para você ó. Modelos padrões, modelo padrão. Você vai escolher Elementor Canvas. Tá? Teste 1, é o nome da página que vai aparecer. No seu caso, você vai pôr um nome coerente com aquilo que você está fazendo, que é o que vai aparecer aqui na sua URL depois. Beleza? Vamos agora editar com Elementor nesse botão azul aqui em cima. Vamos esperar abrir. Aqui pessoal, essa é a aparência do Elementor. Primeira coisa que você tem que fazer, é vir nesse botãozinho vermelho e adicionar uma seção. Uma seção essa daqui em branco. Feito isso pessoal, você clica aqui em cima, porque esses 3 pontos aqui é onde você vai fazer. Excluir sessão, editar sessão ou duplicar a sua sessão, ok. Vamos clicar nos pontilhados aqui em cima. E vamos até a opção layout aqui. Vamos marcar largura total da página. Para que quando você publique qualquer coisa, ele ocupe toda a extensão da página. Ok? Vamos esticar a seção aqui nesse botão. Pronto pessoal. Primeiro passo feito. Vamos agora, aqui em cima, no quadradinho pontilhado aqui em cima, editar sessão. Vamos clicar aqui em cima. E vamos adicionar um título para esta nossa página. O nome do título é E-book gratuito para você. Pode ser isso, tá pessoal? E-book gratuito para você. Feito isso pessoal, vamos editar aqui este título. Vamos aqui em centralizá-lo. Vamos deixar ele como H1. Título 1. Vamos vir em estilo, tipografia. Aí vai de você pessoal, sempre lembrando. Isso aqui é a sua criatividade. Estilo, tipografia, onde você edita a fonte. Vou colocar um tamanho aqui, 40. Não sei se vai ficar muito grande. Acho que 40 está muito grande. Vamos deixar 30. De tamanho do título. Ou você pode, simplesmente, na tipografia, você pode esticar aqui o tamanho da letra também vai aumentar. Deixei com 30. Vamos ver como está ficando. Então, isso aqui é e-book gratuito para você. Beleza? Pessoal, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos adicionar agora aqui. Tá? É... Uma seção interna. Tá? Vamos colocar sempre, segurar, arrastar embaixo da última que você adicionou aqui. Tá? Veja que agora eu tenho duas laterais. Eu tenho essa e tenho essa. Eu cliquei aqui pessoal, seção interna. Tá? Então, a edição aqui é nos pontilhados da mesma forma. O que a gente vai fazer aqui é colocar mais um título aqui dentro. O que a gente pode colocar aqui é... Aprenda a emagrecer com esse super e-book. Então, pessoal. Aprenda a emagrecer com esse super e-book. Beleza? É um e-book de emagrecimento no caso. Seria isso. Né, pessoal? Vamos editar aqui. Vamos deixar como H2. Tá? Vamos vir em estilo. Tipografia. Tá? É... Não vamos centralizar ela. Tá? Vamos deixar tamanho normal default. Mas aqui, pessoal, é importante essa seção também aqui clicar aqui. Nessa seção que adicionamos agora há pouco. Que foi essa daqui. E vir aqui nos três pontinhos. E deixar também largura total. Beleza? Fizemos isso. Fizemos isso. Editamos essa seção. Se você quiser alterar a qualquer momento, você clica aqui. Vem estilo. Vem tipografia. E aqui você pode mudar aqui o que você quiser aqui na tipografia. Inclusive a cor do texto. Se eu quiser, eu posso colocar aqui um texto vermelho. Tá? Vamos deixar vermelho. E aqui em cima, agora também, vamos em tipografia. Tá? Cor do texto. Tá? Vamos deixar vermelho também. Vamos vermelho aqui, pessoal. Mas aqui, parecido, né? Vamos deixar o vermelho um pouco mais clarinho. Mais parecido, próximo. Aqui. Pessoal, não sou bom em design, tá? Tô só tentando ajudar aqui, mas não sou muito bom. Beleza. Feito isso aqui, pessoal. A gente já tem, então, aqui. Vamos ver como tá ficando. Olha. E-book gratuito para você. Aprenda a emagrecer com esse super e-book. Tá bom? A nossa página tá ganhando cara, né? Agora aqui, pessoal. Vamos aqui de novo editar. Aqui nos pontilhados, aqui em cima. E aqui vamos colocar um texto. Tá, pessoal? Aqui, ó. Debaixo do título. Do segundo título. Do H2. Beleza? Vamos colocar uma caixa de texto aqui. Tá? Ficou fora, pessoal. Ela tinha que ter ficado aqui dentro, tá vendo? Vamos excluir. Porque ficou no local errado, tá? Ela tem que ficar debaixo dessa caixa de texto aqui. De título, aliás. Então, vamos colocar aqui. Beleza, pessoal? Aqui, pessoal. Eu já tenho um texto pré-montado. Que eu já deixei para adiantar o vídeo. Vou copiar esse texto. Esse texto é o que, pessoal? Nada mais é que é um texto onde você tá tentando fazer com que a pessoa baixe o seu e-book. Né? Então, vamos colar aqui o texto. Vamos trabalhar nele aqui. Tá? Vamos em estilo. Né? Vamos deixar a cor dele. Já que o outro é vermelho. Vamos deixar também um vermelhinho aqui um pouquinho mais claro. Ou um preto também, talvez. Acho que o preto vai ficar legal. Aqui, pessoal. Um vermelho. Próximo do outro vermelho. Este vermelho. Este vermelho. Este vermelho. Um mais escurinho aqui. Um mais clarinho. Vamos deixar este vermelho aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos ver como tá ficando. Então, pessoal. Você já tem um título em cima. Um H2 embaixo. Um subtítulo. E um texto embaixo. Tá bom? Isso é o que você tem até agora. Agora, pessoal. O que é preciso fazer? Vamos agora adicionar uma imagem. Vamos vir aqui nos pontilhados aqui em cima. E vamos na opção imagem. Clicar. Segurar. Arrastar. Aqui, pessoal. Vai vir a capa do nosso ebook. Você clicando aqui. Escolher imagem. Eu vou enviar uma imagem do meu desktop. Porque eu não tenho aqui no meu WordPress. Tá? Eu vou selecionar um arquivo. Minha área de trabalho. Tá? O arquivo aqui. Tá bom? Esse arquivo vai ser adicionado lá. Agora, vamos adicionar ele aqui. Então, pessoal. A gente já tem aqui. Vamos dar uma volta para trás. Olha aqui, pessoal. Ebook gratuito para você. Aprenda a emagrecer com esse super ebook. Aqui tem uma prévia aqui do que com o ebook fala. E aqui tem a foto do ebook. Beleza, pessoal? Beleza. Lembrando sempre, pessoal. A criatividade é de cada um. Quando você vem aqui em fonte. Você mexe em estilo de fonte. Cores. Centralizar. Não centralizar. Depende de você. É a criatividade de você. Você precisa praticar para isso. Pessoal. Vamos simplesmente agora. Aqui em cima. Na seção principal. Mudar. A seção principal aqui em cima. Pessoal. Eu coloquei. Tira isso daqui. A seção principal eu coloquei. Layout. Vamos escolher aqui, pessoal. Estilo agora. Então, fui aqui em cima. Layout. Aqui em cima. Layout. Estilo. O que eu quero? Eu quero mudar aqui nesse pincelzinho. A cor de fundo. Da minha tela. De toda a minha tela. Então, que cor que vai ficar legal? Pessoal. Aqui não ficou legal, né? A letra é vermelha. E aí você coloca um fundo. Não ficou legal. Vermelho também. Um verde. Não sei. Parece mais atrativo. Mas eu acho que o verde com a capa do e-book até ficaria legal. Se a gente colocar um preto. Um preto, pessoal. Um preto. Eu gosto de preto. Tá ok? Vamos deixar preto. Tá bom? Beleza? Então, agora a gente tem aqui a nossa tela de captura nesse formato. Pessoal. Agora, o que eu vou fazer? De novo aqui em cima. Principal. Layout. Aqui, olha. Largura total já tá. Altura. Você vai... Tá vendo que aqui embaixo, pessoal, tem uma faixa branca? Uma taixa branca? Então, vamos colocar a altura. Ajustar a tela. Beleza, pessoal? Ajustar a tela. Porque você tem a tela toda completa. Então, aqui, pessoal, você já tem a sua tela de captura. O que tá faltando aqui agora é você adicionar a caixa pra pessoa colocar o e-mail. Correto? Como que isso é feito? Você vai vir de novo aqui em cima. Você vai procurar por uma coisa chamada shortcode. 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 Vamos procurar aqui. Aqui, pessoal. Shortcode. Clicou, segurou. Sempre debaixo da última seção. Ou debaixo do desenho do e-book, se você quisesse. Vamos deixar debaixo desse texto. Shortcode. Então, agora, pessoal. Quando a gente pegar o nosso shortcode, o nosso código da nossa lista de e-mail, a gente vai colar ele nesse espaçamento aqui. Então, se lá tiver o campo nome e endereço de e-mail, vai aparecer aqui o campo nome e endereço de e-mail. Onde tá onde tá essa tarja. Se tiver só o campo e-mail, vai aparecer simplesmente e-mail e, claro, o botão de cadastrar ou baixar. Isso vai ser colocado aqui na próxima aula, na segunda aula, quando criarmos nossa lista de e-mail no e-mail chip, que vamos ter o shortcode pra colar aqui. Mas a tela de captura já está pronta. O shortcode simplesmente vai adicionar aqui o campo e-mail e o botão para a ação. Então, a tela é essa e está feita. Agora, pessoal, o que mais pode ser feito aqui para incrementar? Vamos pesquisar aqui em cima, sempre aqui em cima. Social. Social. Ícones sociais. Tá vendo aqui, pessoal? Você pode vir aqui. Mas antes disso, vamos fazer diferente, tá? Não vou fazer isso agora. Antes disso... Antes disso... Eu vou adicionar aqui... Uma caixa de título. Claro, depois da minha... Da minha... Passagem aqui. E aqui eu vou escrever o seguinte. Vamos escrever... Me... Espera aí, pessoal. Me... Sigam... Em... Minhas... Redes... Soci... Ais... Exclamação. Me sigam em minhas redes sociais. Agora sim, pessoal. Eu vou vir aqui em cima, de novo. Vou escrever em pesquisa aqui. Social. Social. Tá vendo aqui que apareceu ícones sociais? Clica, segura, arrasta. Vamos colocar aqui embaixo. Tá vendo, pessoal? Então, você tem agora uma tela de captura, onde você tem um título em cima principal, um subtítulo embaixo, uma descrição porque a pessoa deve baixar o e-book, a imagem do e-book, E aqui embaixo, você fez uma chamada para ação me sigo em minhas redes sociais, e os ícones aqui, quando você clica aqui no ícone, você é direcionado, por exemplo, Facebook, você vai colocar a sua URL do Facebook aqui, beleza? Facebook, adicionar item, adicionar item, adicionei mais um WordPress ali, mas poderia adicionar outros tipos de mídia, mas o Facebook, tá aqui, e aqui, ó, link aqui embaixo, você vai adicionar, pessoal, o link do seu Facebook aqui, ó. Quando a pessoa clicar aqui no Facebook, ela vai ser direcionada direto para o Facebook. Então, para você editar é muito fácil, você vem aqui, clica no ícone, tirei o Facebook, pessoal, mas não tem problema. Você vem aqui, clica no ícone, tá? Twitter. Então, você vem aqui, Twitter, e aqui tem o lugar de você colocar o link. Vou tirar do Twitter também, tá? YouTube, tá? Aqui vou tirar o WordPress, tá? Vou deixar só o YouTube, e vou adicionar, posso adicionar quantos ícones eu quiser aí, mas enfim. A ideia era essa, pessoal, é entender que você pode adicionar quantos ícones você quiser aqui na sua tela de captura, ok? Quantos você quiser. Então, pessoal, é isso. Fica desse jeito a tela, muito bem feita, muito legalzinha, tá? Você pode usar a sua criatividade, fazer da forma que você achar mais conveniente, que você achar mais interessante para você. Beleza? Eu vou deixar só o ícone do YouTube, que é para divulgar o meu canal, no caso, se fosse no meu caso, trabalho com o YouTube. Você pode deixar do Facebook, qual ícone a mais você quiser. O layout aí fica dessa forma. Na próxima aula, na segunda aula, a gente vai para o e-mail marketing, lá você vai aprender a criar sua lista. E aí a gente vai vir aqui no shortcode, a gente vai colar ele aqui onde vai ser adicionado o e-mail e o botão para a pessoa clicar e baixar. Pessoal, vamos publicar essa página, tá? Agora aqui, ó, publicar, tá bom? Publicar, tá? Publiquei a página, ok? Vamos agora aqui no nosso blog. E tá aqui, pessoal, ó, tá aqui a página Teste 1, lembra? A página Teste 1 que nós criamos, ok? Vamos clicar aqui agora. Agora ela não, ela já foi editada. Ela já tá no blog, clicou em Teste 1 aqui em cima. Aí, pessoal, a nossa tela de captura tá pronta. É claro que aqui não apareceu por causa do shortcode que vai aparecer na próxima aula. Pessoal, adiantem, já deixem pronto essa parte, tá? Já deixa feito da forma que eu fiz. Que na próxima aula a gente já cria a lista de e-mail. E a gente já vincula a tela de captura, o shortcode, pra aparecer aqui o campo do e-mail. Junto com o botãozinho, beleza? É simples assim, já se adiantem, já deixem essa parte pronta. Com o design que vocês acharem melhor. E na próxima aula, segunda aula, não perca a da série Como criar uma lista de e-mail marketing. Como criar uma tela de captura. A série Ganhe Dinheiro com e-mail marketing. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!